E aí, galera, beleza? Vamos responder mais uma questão aqui que caiu também no ano de 2018, do Nesp, para a Polícia Civil de São Paulo, questão para investigador. Essa questão é uma questão que pede equivalência, equivalência lógica, do coletivo sim, então. Se João calçou as botas, então ele não escorregou. Bom, é o seguinte, para você responder essa questão, você necessariamente tem que saber a regrinha de equivalência lógica do sim, então. Existe, porque geralmente as pessoas só explicam uma regra, né? Para o sim, então, existem duas formas de você fazer equivalência lógica. O mais comum é o neuma, né? O pessoal conhece como neuma. É o neuma, ou seja, a gente vai negar a primeira frase e vamos manter a segunda. Existe também, pessoal, uma outra forma de você fazer essa questão. A segunda fórmula também. A VUNESP, inclusive, até está cobrando recentemente essa segunda fórmula que quase ninguém decora, né? E consiste no seguinte, vai negar a primeira, continua com o conectivo, vai negar a segunda, e aí você inverte, tá? Você inverte a segunda para a primeira e a primeira vem para a segunda. Essa é a outra fórmula. Vamos ver aqui nessa questão a forma que ela usou para fazer essa equivalência. Vamos lá. Vamos usar primeiro o neomar. O neomar a gente vai negar a primeira. Como é que a gente nega a primeira? A gente vai negar... Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. A gente vai negar substituir o sim, então, por um O. Ó, sim, então, a gente risca, tá vendo? Vai ficar João, calçou as botas, vai ficar João. E a gente põe um não, ó. João não calçou as botas, vai o então. O então, falei para vocês que a gente substitui por um O, né? Mantém a segunda, ó. Vai ficar João não calçou as botas ou ele não escorregou. Vamos ver onde é que está essa questão. João. João não calçou as botas ou ele não escorregou. O gabarito é a letra D, tá vendo? Simples essa questão de responder, tá? A questão é fácil. É isso. Se você gostou da resolução, curte o canal, né? Segue para receber novas notificações. Uma ajuda aí, tá bom? Um abraço aí para vocês. Vamos continuar estudando. Acertamos a questão.